Esse é o Didi Oliveira original, respeita o mago cara Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo no delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo no delírio Tô taradona, vou te encher de prazer E a vida parece um dia, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo no delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Preguiço, preguiço, olha o cachére acabou Sarapira, olha o teu maridão Preguiço, olha o cachére acabou Sarapira, pira, 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 pira Agora o teu maridão O teu maridão, o teu maridão Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Se eu te pego eu te levo no delírio Tô taradona, vou te encher de prazer Eu gosto de fuder, só penso em meter com você Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição Então para, não fica de graça, joga esse rabo, faz a punição O cachére acabou, sarapira, pira, pira, pira Agora o teu maridão O teu maridão, 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 o teu maridão, o teu maridão O teu maridão, o teu maridão, o teu maridão Obrigado.